Seja bem-vindo a Franklin Electric. Vamos aprender como dimensionar uma de nossas bombas? Olá, tudo bem? Como posso ajudá-lo? Tudo bem. Eu preciso comprar uma bomba para minha casa. Certo. Para que você precisa de uma motobomba? Eu tenho um poço e quero abastecer uma caixa d'água que fica na parte superior da minha casa. Para uma venda correta, precisamos ter algumas informações da instalação, ok? Sim, claro. O que você precisa? Bom, preciso saber três dados da sua instalação. A primeira informação é a altura de sucção. A altura de sucção? Bom, eu preciso entender exatamente o que é a altura de sucção. Certo. A altura de sucção é a diferença de altura que existe entre a superfície da água de poço até a bomba. Ah, entendi. Então, no meu caso, são três metros. Outro dado fundamental é a altura de recalque, que é a diferença de altura entre a bomba e o ponto mais alto da sua instalação. Nesse caso, a sua caixa d'água. Qual seria essa altura? Certo. Minha casa possui dois andares e a caixa d'água mais um metro de altura. Somando esses valores, podemos considerar 10 metros. Ah, perfeito. Além das alturas, precisamos saber qual é o comprimento total da tubulação. A distância que a tubulação irá percorrer da válvula de sucção até a caixa d'água. Serão 20 metros de tubulação no total. Ok. E qual o tamanho da sua caixa d'água? A minha caixa possui mil litros. E em quanto tempo você gostaria que ela ficasse cheia? Eu gostaria que ela ficasse cheia em meia hora. Então, a vazão que você precisa é de 2 mil litros por hora. São 2 metros cúbicos por hora. Ah, entendi. Agora, com essas informações, vamos dimensionar a motobomba. Nessa aplicação, vamos utilizar uma bomba centrífuga residencial. Para realizarmos a escolha correta, é necessário calcularmos a altura manométrica total, que é a pressão de trabalho da motobomba, calculada por essa fórmula. A altura manométrica total é igual à altura de sucção mais a altura de recalque mais a perda de carga, somados a 5% referentes a conexões e acessórios da instalação. Ok? Agora, vamos entender o que significa cada um desses itens. Existem 4 informações que são essenciais para o cálculo. São elas, a altura de sucção e a altura de recalque, as duas primeiras variáveis da fórmula. O comprimento total da tubulação, utilizada para calcular a perda de carga da tubulação, nossa terceira variável na fórmula. E a vazão, utilizada para definir o volume de água desejado pelo cliente no abastecimento de sua caixa d'água. Vamos entender cada uma delas separadamente. A altura de sucção é o desnível, ou seja, a diferença entre o nível da superfície da água até a bomba. A altura de sucção fornecida pelo cliente é de 3 metros. A altura de recalque é o desnível entre a bomba até o ponto mais alto da instalação, nesse caso, a própria caixa d'água. A altura de recalque é de cerca de 10 metros. O comprimento total da tubulação é a distância que a água percorre até a caixa d'água. O comprimento da tubulação, segundo o nosso cliente, é de 20 metros. Por fim, a vazão é a quantidade de água que será bombeada até a caixa d'água, medida em metros cúbicos por hora. Ou seja, para encher uma caixa de mil litros em uma hora, precisamos de uma vazão de 1 metro cúbico por hora. O cliente quer encher uma caixa de mil litros em meia hora, então a vazão desejada é de 2 metros cúbicos por hora. Pronto! Agora vamos utilizar os dados fornecidos pelo nosso cliente na fórmula para dimensionar a motobomba perfeita para a sua necessidade. Em primeiro lugar, a altura de sucção, 3 metros. Em segundo lugar, a altura de recalque, 10 metros. A perda de carga ainda não foi calculada. Para calcularmos a perda de carga, que resumidamente nada mais é do que o atrito da água no decorrer da tubulação, precisamos multiplicar o comprimento total da tubulação pelo fator de perda de carga, definido na tabela de perda de carga que encontra-se em nosso catálogo. Primeiramente, encontramos a vazão desejada na primeira coluna, 2 metros. Com a vazão selecionada, definiremos a tubulação ideal. Recomenda-se a escolha de um diâmetro que apresente um baixo fator de perda de carga. Para isso, sempre escolhemos um tubo onde esse fator esteja acima da linha em negrito que cruza a tabela, conforme o exemplo na tela. Agora, basta calcularmos qual será a perda de carga na tubulação. Fazemos isso multiplicando o comprimento total da tubulação, 20 metros, pelo fator de perda de carga encontrado em porcentagem, que é de 5,4%. Com isso, encontramos uma perda de carga de 1,08 mca. Com o valor definido, vamos aplicá-lo à fórmula para finalmente descobrir a pressão de trabalho da bomba. Na fórmula, somamos as alturas de sucção e recalque com a perda de carga, 1,08 mca. No resultado de 14,08, somamos mais 5% referente às possíveis conexões e acessórios da instalação. É uma margem de segurança recomendada. Agora, já sabemos qual a pressão que a bomba deverá ter para bombear, transportar o volume de água solicitado até a caixa d'água, 14,78 mca, arredondados para 15 mca. Agora sim, com o valor de pressão de 15 mca e uma vazão desejada de 2 m³ por hora, vamos escolher o modelo ideal na tabela de seleção de bombas da Franklin Electric. Confira se a tabela que você possui em mãos está devidamente atualizada. Com a tabela em mãos e a página das motobombas centrífugas localizada, encontramos nas colunas a pressão da motobomba e nas linhas a vazão desejada. Pronto! A bomba ideal está selecionada. Agora você pode instalar sua bomba tranquilamente, seguindo as orientações do manual de instruções que acompanha o nosso produto, com a garantia de qualidade Franklin Electric. Dúvidas podem ser tiradas com o nosso suporte técnico. Obrigado!